É impressionante como a gente encontra aqui outro cabo solto na rua Luiz Barreto, esquina aqui, quase esquina aqui, essa rua, rua Amazonas. Aguardamos uma manifestação aqui, um conserto, né? Manifestação no sentido de isso ser resolvido aqui, porque esse é cabo telefônico, não está desencapado, mas é perigoso, né? Aqui na bosta, uou!